Boa noite, salve necks de boa, sejam bem-vindos ao quadro mais odiado desse Brasil Degustação de memes, começando agora Hashtag degustação de memes Não, ok, não Hashtag coisa... não, tá cringe, peraí Por que a gente usa hashtag mesmo? Foda-se, degustação de memes É isso aí, bora Lembrando que degustação de memes é um oferecimento da Amazon Brasil Que é simplesmente a melhor e maior loja online Que você vai poder comprar o que você quiser E daqui a pouquinho tá chegando a Black Friday E a Amazon Brasil é o principal site que você consegue ter as melhores ofertas de qualquer coisa Daqui a pouquinho tá chegando a Black Friday, em novembro Não diz que eu não avisei Então já clica no link da descrição Começa a dar uma olhada lá na Amazon pra saber o que você quer Porque daqui a pouquinho o bicho vai pegar com relação a preço lá Só vai curtir quem conhece esse cenário Nossa, direto na nostalgia, cara Que saudades da grande família Então fizeram isso aqui comigo na maldade Foi na maldade Meu vídeo foi apagado Eu não vou ganhar minha placa tão cedo por causa de um strike besta Porque não faz sentido, cara Nossa Então, é foda Cala a boca, cara Que Deus traí que no Edu Você tirou o sorriso do homem Você é um completo de um fracassado Um cara que tirou tanta gente da depressão Inclusive eu Que o Edu consiga sair dessa situação E você que fez isso com ele Coloca uma rolha no cu Porque sua bunda não será perdoada Mexeu com o Games Edu Mexeu comigo Você que deu strike no Games Edu Eu espero que você tenha o menor amor pela sua vida Porque você acaba de perder o direito de tê-la Nós, a facção Roy Station Estamos fechados com o Games Edu Agora sim, é uma hashtag bacana E não vamos deixar esse tipo de coisa passar batido Porque nós somos a facção Roy Station Acabei de falar Nós vamos te encontrar, Marginal Nem adianta se esconder E você vai para sempre ser obliterado da internet E tenho dito Vá lá no campo de comentários E comente Fechado com o Games Edu Comente agora nesse exato momento Para mostrarmos o nosso apoio A esse grande ícone Dos jogos aqui do Brasil Que tanto nos alegra com os seus vídeos Para que ele saiba que ele não está sozinho nessa E que ele tem o nosso total E imensurável apoio incondicional Fechado com o Games Edu Namorada contra PC Gamer Namorada não vai queimar PC Gamer não vai te trair Namorada vai te fazer feliz PC Gamer vai te fazer feliz Namorada as chances de você ter são mínimas PC Gamer também Prestigious Bad 9366 Chutando verdades nas nossas caras Depois o pessoal inteiro foi para cima de você Mas foi-se na mão E com os fogos de artifício Negócio tudo para quebrar sua casa Depois você não vem dizer que é sem motivo, hein Ok, por favor, não façam isso Ok, toda vez que eu falo um negócio desse Eu me sinto na obrigação De evitar um atentado terrorista Eu acho que às vezes tem um pessoal aí Que assiste os vídeos Que é meio sem noção Então assim Não vão na casa do Prestigious Bad Ele está brincando com vocês Ou não Eu me preparando para encontrar o cara Que deu strike no Games Edu É isso aí Eu estou nessa também Estou nessa também Strike no Games Edu Caceta Estou nessa também Só que um pouquinho mais humilde Porque o meu dinheiro Permite Quero ficar sozinho Está bem Vamos ficar sozinhos juntos Não se coloca bicho de estimação em cima da cama Ódio dessa galera que trata animal igual gente E onde a cachorra da sua mãe dorme então Ô meu amigão, desculpa Mas geralmente é essa a resposta Que a gente recebe quando a gente é chato pra caralho Eu que trabalho, estudo E sou chamado de fracassado todo dia pelos meus pais Sindicato dos pais Vocês sabem qual que é a piada que eu ia fazer aqui, né Eu estou evitando justamente Para que a gente não receba mais atritos Não trabalhem nem estudem Tchau, viu no Youtube Aí Estava aqui jogando meu crossfire de boas Aí chega minha mãe Filho, tenho um presentinho para você Daqui é para quê? Para fazer balão? No transo não Esse moleque me representa Mas fica a dica para ele aí, né Cara, talvez ele não saiba Ele pode usar para fazer um manguito, né Para quem não sabe Você pode jogar melhor aí com o manguito Você pode apoiar aí o seu manguito A sua mão aqui, ó Dentro da mesa aqui Mexer o mouse melhor e tal Para jogar o seu crossfire Realmente você pode utilizar a camisinha Fazer cinco furos para passar os dedos E fazer um manguito A camisinha não é totalmente sem Uso para um gamer, viu? É só usar a cabeça Mas é essa cabeça aqui, tá? O mundo é um gatinho brincando Pior que depois que você vê isso Você não consegue mais dizer Cadê os terragatistas? Olha eu aqui Acreditando que o mundo é um gato Porque o meu mundo é você E meu professor de português Que colocou um vídeo de erros de português De um certo alguém O futuro é maravilhoso O futuro é formidável Apesar de as pessoas Tentarem fazer o mal Aqueles que fazem o bem Também nunca cessam a sua missão E é por isso Que os alunos O futuro da nação O futuro da nação Guiados pelos professores Os guardiões do conhecimento Serão aqueles Que irão salvar Esse país da rua Um salve aí pro professor E pra turma toda Um beijo pra vocês Tamo junto Abração É nóis Google Chrome A verdade por trás do logotipo Pelo amor de Deus Todo mundo sabe Que o logotipo do Google Na verdade Isso aqui que você tá vendo Aqui ó Tá vendo isso aqui Sabe que isso aqui Isso aqui é um culpa Enfiar uma trolha desse tamanho É o meu Assim ó Pra você enfiar sabe o que Um cilindro De hidrante Assim ó PÁ Porque é esse o tamanho Do meu Desgosto Vendo um negócio desse TV aberta Meu Deus Eu estou perdendo A capacidade da fala Obrigado Eu não sei nem qual que é A porcaria Da emissora Pra eu xingar Cara Olha aí Que delícia Eu vou um dia Trolar essas emissoras Eu vou pegar essas emissoras E eu vou fazer Uma fake news gigantesca Posso ser preso Por fake news? Posso Mas eu acho que vai valer a pena Porque daí pelo menos Elas vão ser trolladas De uma maneira Que nunca foi vista Nem na face da terra Eu vou pegar Por exemplo Aqui ó Eu tive uma ideia Já veio uma ideia Aqui ó Se liga Eu vou pegar isso aqui ó Meu Death Note E eu vou lá no metrô De São Paulo Vou lá na estação Da Cé lá E eu vou botar Pintar meu cabelo De vermelho E vou começar Você, seu nome Aqui ó E vou fazer assim Eu assisti Death Note E eu vou agora Botar o nome de todo mundo Aqui Eu vou começar a fazer isso Porque é pra chamar Atenção mesmo Porque pelo amor de Deus Cara Não é possível Os caras estão desesperados Por uma matéria Eu sou muito parceiro De um dia A gente levantar Uma fake news Do bem Algo que não seja Prejudicial Só pra trollar esses caras Pra eles aprenderem A fazer o trabalho dele direito Os shit posters São doentes Meu pau nos seus dentes Nossa Olha aí o shit poster Retardado e machista Meu pau é o carro Teu coia pista Ai cara Desculpa Ele ganhou Não tem muito o que falar A gente tá falando De argumentos aqui Não é verdade? É, tem que fazer melhor que isso Não posso continuar assim Perdendo um bilhão Por minuto Estarei falido Em 600 anos É, esse pato Jeff Bezos Sistema imunológico Vou aumentar sua temperatura A 40 graus Para matar o vírus Corpo humano Mas isso vai me matar também Sistema imunológico Moriu, gente Eu não tava esperando por ele Ah não Ai, que engraçado Namora Ai, ai Upvote, Upvote Parabéns Ai, caralho Eu não tava esperando Eu, eu Real não tava Ai, caralho Tô bem Ela só falava assim Ai, vou colocar o nome Dessa pessoa no meu caderno Tudo Porque ela não gostava Dessa pessoa E tipo Queria Que essa pessoa Se desse mal Em muitas famílias Os pais Não conseguem Acompanhar assim Tão de perto Os conteúdos Consumidos pelos filhos Foi assim Que uma mãe Desavisada Comprou o caderno Pra filha De 12 anos Depois Encontrou Dezenas de nomes Escritos Nas páginas Do Death Note O mais assustador Pra mãe Foi ver o próprio nome ali Vai Record Faz uma reportagem Sobre mim Ai, cara Vai O sindicato dos pais Inteiro Vai tá assistindo Ai com o terço Na mão Vai, faz Vai dar bastante audiência Eu garanto Ele entrou pra dentro Ele mesmo Quer desci Rápido Ok, isso foi maravilhoso Mas foi só eu que fiquei sem ar vendo isso daí Caramba, falando em ficar sem ar Na verdade não tem absolutamente nada A ver com ficar sem ar Mas clique aqui e maratone esses vídeos aqui Que eu tenho certeza que você vai gostar muito desses vídeos, tá? Clique aqui pra você continuar a corrente do bem Não se esqueça, hein? Tamo junto Gamesedu, é nóis Apoie o Gamesedu, hein? Nós vamos ganhar essa batalha Gamesedu Você vai estar logo aí com a sua placa de diamante Não se preocupe aí, meu papai Não precisa do Minecraft Mineral Você vai ganhar a sua placa de diamante logo, logo Tá beleza? Vamos junto, é isso aí